Bom, quais são os fatores que afetam o equilíbrio de uma reação e como que foi possível sintetizar amônia? Então, a gente vai considerar um princípio que ele é conhecido como o princípio de Le Chantelier. O que esse princípio diz? Se eu tenho um sistema em equilíbrio, meu sistema está lá em equilíbrio químico, por exemplo, se uma perturbação externa é realizada, esse meu sistema, ele tende a se reajustar para reduzir o efeito dessa perturbação. Vamos entender isso correlacionando com alguns fatores. Vamos supor que eu adicione ou remova um reagente, ok? Numa reação que está em equilíbrio químico. E aí, como exemplo, vamos considerar aqui a síntese da amônia. Se vocês observarem aqui, nós temos aqui na realidade, deixa eu só acertar aqui, pessoal. Nós temos aqui na realidade a produção da amônia em função de N2 e H2, tá legal? Deixa eu pôr o laser aqui pra gente, isso. Então, em função de N2 e H2, essa é a reação. Vamos considerar o seguinte, se eu aumentar a concentração dos reagentes, então a minha reação está se processando, atingiu o equilíbrio químico. De acordo com o gráfico, eu não vejo mais variação da composição de reagentes e produtos. Vamos supor que nessa condição, eu adicione mais reagentes nesse processo. E aí, o que vai acontecer? Se eu adicionar mais reagentes, eu estou fazendo uma perturbação nesse meu sistema em equilíbrio. E aí, consequentemente, o meu estado de equilíbrio vai ser direcionado na formação do produto. Ou seja, eu tenho uma situação em equilíbrio, adicionei reagente a essa condição, vamos dizer. E o que vai acontecer? Adicionei reagente, eu afetei o estado de equilíbrio. Então, essa quantidade de reagentes que eu adicionei, eu fiz uma perturbação. O que vai acontecer? Vamos supor que eu tenha aqui 10 mols. Estou dando um exemplo aqui só pra gente tentar entender melhor. Vamos supor que eu tenha 10 mols de moléculas aqui, no total, dos meus reagentes. E aí, eu adicionei mais uma outra quantidade. Então, eu aumentei a concentração dos reagentes. O que vai acontecer? No final, a ideia é que o meu sistema se reajuste para reduzir o efeito dessa perturbação. Então, a ideia é que ele se reajuste pra voltar a ter os 10 mols que inicialmente foram colocados. E pra que isso aconteça, esses reagentes vão reagir e aumenta a concentração de amônia. Ou seja, se eu aumentar a concentração dos reagentes, eu favoreço a formação do produto. Tudo bem? Então, na realidade, o que nós vamos ter aqui vai ser o favorecimento aqui, o aumento da concentração dos reagentes favorece a formação desses produtos. E se a gente remover o reagente? Se eu remover o reagente, então vamos supor que eu retiro a amônia aqui desse sistema, ok? Começo a remover essa amônia, ok? Ao invés de adicionar reagente, eu tô removendo o produto. O que vai acontecer? Vamos supor que eu tinha 10 mols de amônia no produto. Eu removi esses 10 mols, o sistema vai, o equilíbrio vai se deslocar pra me recuperar essa quantidade que foi removida. Então, naturalmente, eu vou ter o favorecimento da reação da amônia, tá? Favorecimento da formação da amônia. Ou seja, se eu quiser aumentar, deslocar o equilíbrio no sentido da amônia, ou seja, aumentar o rendimento dessa reação no sentido da formação da amônia, eu posso aumentar a concentração dos reagentes, ok? Ou remover a amônia. E foi isso, na realidade, que foi feito no desenvolvimento da síntese da amônia. Na realidade, todo o NH3 que era formado, então veja, o NH3, ele é formado nessa reação no estado gasoso, tudo bem? E aí, o que que acontecia? Formou o NH3. Se eu colocar um sistema de refrigeração, que era isso, que era feito no processo de Harber, se eu coloco um sistema de refrigeração, essa amônia, que inicialmente está no estado gasoso, ela começa a se condensar, e aí eu passo a ter amônia líquida. E se eu condenso a amônia, eu não tenho mais NH3 gasoso aqui no equilíbrio, eu estou removendo essa espécie do equilíbrio, e aí a reação começa a se deslocar e começa a formar mais NH3, tá? Então, quando a gente fala do efeito da adição ou remoção de reagentes, quando eu adiciono o reagente numa reação em equilíbrio, o equilíbrio é deslocado no sentido contrário. Quando eu removo um reagente, o equilíbrio é deslocado para compensar essa remoção que eu fiz, ou seja, removi a amônia, opa, vou formar mais amônia, ok? Outra situação aqui, na realidade, é o efeito da pressão, tá? No caso do NH3, o que nós temos aqui na realidade? Se a gente considerar essa reação do ponto de vista de quantidade de gases, aqui no reagente, nós temos 4 mols de gases, e no produto, 2 mols de gases, né? Então, somando aqui, 1 nitrogênio mais 1 hidrogênio, tem 4, e 2 moléculas de amônia aqui, né? 2 mols de amônia. Quando a gente faz uma reação química no estado gasoso, o número de mols, na realidade, de um gás, ele tá relacionado ao volume. Se eu considerar que a reação, ela tá sendo processada, né? Numa mesma condição aí de temperatura e pressão, o volume ocupado por uma espécie gasosa, ele independe da natureza química. Ele tá relacionado, na realidade, com a condição de pressão e temperatura. Então, se tudo isso tá no mesmo sistema, não interessa as espécies químicas que nós temos, porque todos estão no estado gasoso. O volume ocupado é proporcional à quantidade de mols que nós temos. Então, o que significa? Se no reagente nós temos 4 mols, né, de moléculas, no produto eu tenho 2, então a proporção em volume é de 4 para 2, ok? Obedece a essa proporção em mol. Ou seja, se a gente observar, no caso do reagente, o volume tá mais, né, nós temos um volume maior. E no caso do produto, o sistema tá mais compactado, tem um volume menor. Então, o que significa? Se eu tiver uma pressão baixa, ok? Se eu abaixar a pressão, eu tendo a favorecer a reação no sentido do reagente, porque é o lado de maior volume. E se eu aumentar a pressão, eu favoreço a compactação do volume. Então, eu vou direcionar a reação no sentido do lado de menor volume. Por isso, essa reação foi processada com 250 Tm de pressão, uma pressão relativamente alta. A alta pressão favorece no sentido de menor volume, que é o lado mais compactado do nosso sistema. Outra coisa que influencia é a temperatura, tá? Então, a temperatura também é um fator que afeta a condição de equilíbrio químico. Nesse caso, vocês podem observar que a reação de formação da amônia é um processo exotérmico, ou seja, um processo que libera energia, libera calor, tá? O que acontece na realidade? Se nós aumentarmos a temperatura do sistema, a reação, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado que precisa de calor, o lado que precisa de uma temperatura maior. E nesse sistema, qual que é o lado que precisa de uma temperatura maior? Se no sentido da formação da amônia libera calor, o sentido contrário absorve calor, tá? Então, na realidade, existe uma necessidade, né? Se nós observarmos de um resfriamento do meio reacional para aumentar o rendimento da reação, porque o resfriamento, ele também está relacionado com a condensação do NH3 e remoção dele do sistema. E, além disso, se nós observarmos aqui, como essa reação, ela é exotérmica, se eu diminuo a temperatura do sistema, na realidade, eu favoreço para o lado que não precisa de energia, que é o lado exotérmico, libera energia. E se eu aumentar muito a temperatura do sistema, eu desloco para o lado endotérmico. Então, se no sentido da formação da amônia é exo, no sentido de decomposição da amônia, vai ser endo. O aumento da temperatura favorece para o lado da reação endotérmico. E a diminuição da temperatura favorece para o lado da reação exotérmico. Essa reação, ela também foi processada na presença de catalisador. Porém, o que eu quero que vocês entendam é que catalisador não afeta o equilíbrio químico da reação, tá bom? O catalisador, na realidade, ele tende a aumentar a velocidade da reação. Ou seja, o catalisador, ele traz contribuições cinéticas para essa reação. Nós temos um aumento da velocidade com o uso de um catalisador. Por que o equilíbrio não é afetado? Porque quando a gente utiliza um catalisador, a gente aumenta a velocidade da reação nos dois sentidos. Se é uma reação reversível, ela se processa nos dois sentidos. E se eu aumento essa velocidade nos dois sentidos, não afeta o estado de equilíbrio. Tá legal? O que vai afetar o estado de equilíbrio é pressão, temperatura e concentração. Esses são os três fatores que afetam o estado de equilíbrio de uma reação. Então, se eu quero aumentar uma reação que é reversível, eu quero aumentar o rendimento de uma reação que é reversível, eu preciso trabalhar com esses fatores. Pressão, temperatura e concentração. Posso utilizar um catalisador? Posso utilizar um catalisador não no sentido de aumentar o rendimento, mas no sentido de atingir esse rendimento desejado de forma mais rápida. Então, o catalisador, ele aumenta a velocidade da reação. Se a minha reação tem um rendimento baixo, por conta de ser um processo reversível, o catalisador em si, ele não vai influenciar nesse rendimento. Simplesmente, ele vai influenciar na velocidade. Ou seja, muitas vezes eu posso ter o mesmo rendimento utilizando o catalisador, considerando um processo em equilíbrio, mas a presença do catalisador vai simplesmente acelerar. Agora, se você trabalha as condições de equilíbrio de um processo reversível para otimizar a formação do produto e ao mesmo tempo utiliza o catalisador, além de você ter uma reação que vai ocorrer com maior rendimento, essa reação também vai ocorrer no intervalo de tempo menor. Essa é a função do catalisador. Ele não afeta a composição do equilíbrio químico. Ele simplesmente afeta a velocidade que a reação acontece, porque ele aumenta a velocidade da reação nos dois sentidos. Obrigado.